No último sábado 16 de janeiro, os coroataenses lembraram os 10 anos da Páscoa, os 10 anos do falecimento do nosso primeiro bispo, Dom Reinaldo Pinder. E durante todo o dia foi realizada homenagens, às 6 da manhã teve oração das laudes, às 6 da manhã teve oração das laudes na catedral, às 18 horas teve 10 anos da Páscoa de Dom Reinaldo e contou com a presença de todos os padres das paróquias que fazem parte da diocese de Coroatá. Tem uma palavrinha do nosso bispo no momento da missa, Elton, se tiver aí para você liberar, para a gente ouvir o que o nosso pastor... O reino do Reinaldo ajudou este casal pela fé, pela oração. O rosário rezamos ao fim de Nossa Senhora. Muito bem, então está aí, todos esses momentos da missa, você pode conferir no portal Catedral de Coroatá, o portal Catedral de Coroatá transmitiu toda a missa, a rádio educativa também transmitiu. Mas afinal, e o legado deste homem forte da Igreja Católica? Durante os seus 33 anos, à frente da diocese de Coroatá, Dom Reinaldo criou, realizou, apoiou grandes projetos que até hoje atendem o povo da nossa cidade. Vamos trazer o legado de Dom Reinaldo que existe em Coroatá e que ainda faz parte de todos nós. Confira a reportagem. A história de luta do nosso primeiro bispo, Dom Reinaldo Pinder, continua viva. Dez anos depois de sua partida, sua determinação e luta pelo povo de Coroatá ainda continua viva nas nossas lembranças. Durante os seus 33 anos à frente da diocese de Coroatá, Dom Reinaldo se tornou um dos filhos mais queridos da história da nossa cidade. Lutou com garra e fé pelos mais oprimidos e necessitados. A Igreja Católica se tornou um braço forte para essa gente. O legado de Dom Reinaldo deixou uma marca histórica e escrita na vida dos crooataenses. À frente da diocese de Coroatá, ele criou e apoiou projetos que até hoje atendem centenas de pessoas. Uma dessas ideias é o projeto do menor, voltado com ações sociais e criativas para jovens carentes da cidade. Esse projeto existe até hoje. Dom Reinaldo tinha uma grande visão e sabia que a educação e a religiosidade teriam que caminhar juntos. Foi aí que ele criou o Colégio Diocesano de Coroatá. Neste ano, a escola vai completar 41 anos e durante todo esse tempo, o Colégio Diocesano de Coroatá se tornou o que Dom Reinaldo sempre sonhou, uma referência na educação. Professores e diretores estão trabalhando em uma pesquisa, porque ainda este ano, eles vão lançar um livro contando a história do nosso primeiro bispo. Junto com o Padre Paulo, Dom Reinaldo realizou um outro grande projeto, esse um dos mais especiais, a Fazenda da Esperança. O local de fé e refúgio para aqueles que procuram voltar a viver em sociedade. Foi aqui na Fazenda que Dom Reinaldo decidiu passar os seus últimos dias. O legado desse homem forte também é lembrado, quando o assunto é cuidar da saúde de pessoas carentes. Dom Reinaldo e as irmãs Solanos criaram, no final da década de 80, a Clínica São Daniel, com o objetivo de atender pessoas que não tinham condições de pagar um atendimento médico com especialidade, que naquela época não existia na região. Os anos se passaram e hoje os atendimentos com os médicos alemães na Clínica São Daniel se tornou um dos projetos mais importantes da nossa igreja, chegando até a atender mais de 2 mil pessoas durante o período de consultas e cirurgias que sempre ocorrem nos meses de setembro e novembro. Foi com Dom Reinaldo que a nossa cidade ganhou um novo templo para as celebrações católicas. A Catedral Nossa Senhora da Piedade, construída com a força dos fiéis e com a ajuda de amigos da igreja, hoje a nossa catedral surpreende pela sua grandiosidade. Com capacidade para mais de 500 fiéis, o monumento é o principal cartão postal da cidade. Tudo isso merecia ser divulgado. Naquela época, Tom Reinaldo Pinder teve a ideia de criar a Fundação Educativa e Cultural de Coruatá. Através da fundação, chegou na cidade a Rádio Educativa FM, que hoje dá voz ao povo. A emissora tem como diretora administrativa Lindalva Almeida, que conta um pouco da sua experiência e de projetos que presenciou, esses projetos realizados na época por Dom Reinaldo. Passaram 10 anos em que estamos vivendo a saudade pela ausência de um grande pastor que esteve presente na nossa diocese. Estamos falando de Dom Reinaldo Pinder, um homem de fé, um homem fiel ao Evangelho, sensível às causas sociais. Fazia tudo para que a nossa casa comum fosse bem cuidada. Às vezes era muito exigente, exigente muito mais consigo mesmo do que com os outros, talvez um traço da sua cultura alemã. O grande desafio que ele me lançou foi me convidar para a presidência da Fundação Educativa e Cultural, que é responsável pela rádio educativa e pelo sistema de comunicação. Manifestei a ele a minha insegurança para assumir e ele mais uma vez me motivou, me incentivou, depositou em mim a confiança necessária. E de lá para cá já se passaram 14 anos. Um projeto novo, inédito na diocese, um projeto pelo qual ele tinha muito carinho e muita esperança. Porque ali agregava a formação escolar, a formação agrícola, a espiritualidade, o engajamento social, enfim, a formação humana de forma global. Ele tinha muito carinho e empenhava muitas energias para que esse projeto desse certo. E na verdade, a Escola Família foi um projeto fecundo que tem frutos até hoje. Eu tenho o Dom Reinaldo, um grande pai espiritual, uma pessoa que sempre me acolhia com carinho, sempre foi receptivo, sempre me respeitou, da mesma forma que eu tinha por ele muita admiração, muito carinho. A sua partida, sem dúvida nenhuma, deixou uma lacuna nas nossas vidas e muita saudade no meu coração. E eu vejo o Dom Reinaldo, eu lembro dele e tenho ele ainda como uma seta luminosa a nos indicar os caminhos para a construção do reino de Deus. Foram tantas obras e projetos realizados por Dom Reinaldo, em Coruatar, que a Câmara não pensou duas vezes em 2012 em homenageá-lo, dando o seu nome a um novo bairro que surgia na cidade. O projeto do governo federal Minha Casa Minha Vida, construído na Palmeira Torta, hoje se chama Residencial Dom Reinaldo Pinder. Na zona rural, o povoado São Francisco do Jorge Rios mudou de nome, agora se chama São Francisco Dom Reinaldo Pinder. Até a MA 020, o trecho que liga Coruatar à Vagem Grande, recebeu seu nome em uma homenagem dada pelo governo do estado. Dez anos depois de sua partida, o legado deixado pelo nosso primeiro bispo, Dom Reinaldo Pinder, continua vivo e forte e construindo história na cidade de Coruatar. Está aí as informações aqui no nosso Coruatar na TV, dessa história muito bonita de Dom Reinaldo. A gente tem que lembrar, tem que lembrar mesmo, com muito orgulho por esse alemão ter vindo para a cidade de Coruatar e ajudar no desenvolvimento dessa cidade. A Igreja Católica até hoje, ela continua sendo e vai continuar por muito tempo, muito tempo, muito importante para a nossa cidade. Só esse projeto dos médicos da Alemanha que vem todos os anos para Coruatar, isso aí já é um projeto, um legado muito importante, não só para os croataenses, como para toda a região. E acreditamos nisso. A Igreja Católica é muito forte em Coruatar, porque desde que foi implantada a diocese, ela trabalhou muito pelo nosso povo.